Como copiar e colar algum arquivo dentro do nosso computador. Vamos lá, vou voltar lá para a pasta, vou vir aqui embaixo, vou voltar para a pasta. Eu estou aqui na pasta de imagens ainda, nós não saímos, eu vou marcar aqui para vocês, nós estamos aqui dentro da pasta de imagens ainda. E eu quero pegar essa fotinha aqui da minha filha, ela está com uma carinha bem sapeca. Eu quero pegar essa fotinha da minha filha e quero copiar essa imagem para a pasta de vídeos, por exemplo. Vou jogar aqui para a pasta de vídeos, então eu vou pegar, eu vou selecionar essa foto, apertei nela, eu aperto uma vez com o meu mouse ou com o touchpad do seu notebook, apertei. E aqui em cima, olha o que ele tem aqui em cima, ele abre algumas opções aqui para a gente, ele abre algumas opções. E para copiar, a gente utiliza essa segunda opção aqui, essa daqui. Quando eu parar o mouse aqui em cima, olha o que ele vai dar para a gente, olha o que ele mostra. Copiar, ele está bem pequenininho em cima, talvez não dê para vocês enxergarem, mas lá em cima ele está escrito copiar. Porque ele serve para a gente copiar o que nós selecionamos. Então eu vou apertar, apertei e pronto, ele já copiou essa foto aqui. Vou lá de novo, vou apertar em copiar, apertei. Pronto, ele já copiou, já está copiado. E agora eu quero colar isso daí dentro de vídeos, como eu falei. Então eu vou sair da pasta de imagens agora e vou lá para a pasta de vídeos, tá? Então eu vou apertar aqui, em vídeos, vou apertar. Apertei, pronto, ele vai carregar alguns vídeos aqui meus que eu já tenho, está vendo? Até alguns vídeos com a minha filha que eu fiz aqui gravando e eu vou colar aqui agora. Seilo, como é que eu faço para colar? Da mesma forma que em cima, aqui em cima, ele agora só está habilitado uma função, que é essa daqui. E essa funçãozinha, esse terceiro íconezinho aqui em cima, ele é de colar. Eu vou parar o mouse, eu não vou apertar ainda, eu só vou parar o mouse em cima dele. Lá em cima está escrito colar, bem pequenininho, mas está escrito, está vendo? Então eu vou apertar aqui, é só apertar em cima, apertei. Olha a foto para onde veio. Olha ela aqui, viu? Eu colei a foto lá de imagens para cá. E essa forma, ela vai funcionar para qualquer outro local do seu computador. Eu copiei da pasta de imagens para a pasta de vídeos. Mas se você quiser copiar para qualquer outra pasta, por exemplo, você acabou de criar uma pasta ali que é de fotos do Natal. Você quer copiar as fotos do Natal para dentro dessa pasta. Você vai fazer esse mesmo processo. Aqui, eu fiz com uma foto, mas você pode selecionar várias fotos e fazer esse processo somente uma vez. Copiar e colar. Qual que é o problema, Teiro, da gente copiar e colar? Quando a gente copia e cola, nós estamos fazendo uma cópia. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, agora eu tenho duas imagens dessa daqui da minha filha. Eu tenho uma imagem dessa aqui em vídeos e tenho outra foto dessa daqui lá na pasta de imagens. Eu vou apertar aqui em imagens. Apertei. Olha ela aqui também. Aqui ela está aqui. Está vendo? Está vendo? Então, eu tenho dois arquivos iguais dentro do meu computador. Há necessidade disso? Ao meu ver, não. Por que? Eu não preciso ter dois arquivos iguais. Eu não preciso ter uma cópia. Então, nesse caso, relacionado à foto, não vejo motivo para você fazer uma cópia. Isso a gente faz muito quando a gente quer editar algum documento, por exemplo. Ou se você quer pegar essa foto aqui, você quer editar ela, mas você quer guardar a original. Por exemplo, quando a gente entrar numa parte de edição de fotos pelo computador, que nós também vamos aprender mais à frente. Aí sim faz sentido, por quê? Você vai manter uma cópia. Você vai manter uma foto original, tá? Aqui no seu computador. E você vai fazer uma cópia dela para você editar. Porque caso a gente edite e não fique legal, você tem a foto original ainda para você aproveitar. É uma dica que eu dou, que eu particularmente faço muito isso, né? Na parte de edição, eu não sou muito bom. Então, às vezes, eu estrago a foto. Então, eu faço isso para eu não perder o arquivo original e ficar sem o registro, por exemplo, de uma foto. Tá bom? Então, gente, é dessa forma que a gente copia e cola. Tem um ponto que é mais fácil, tem uma forma mais fácil, que é referente ao atalho do nosso computador. Para copiar e colar pelo atalho do computador, que a gente chama de atalho, A gente precisa apertar as teclas CTRL-C. Eu vou mudar aqui para vocês verem. Eu vou mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Isso, vocês estão me vendo agora. São essas duas teclas aqui. CTRL-C. Está vendo? Essa daqui é o CTRL. Ele sempre vai ser a última tecla aqui do lado esquerdo do seu teclado. Eu estou com o teclado solto aqui. Esse aqui é um teclado sem fio. Mas no seu notebook vai ser a mesma coisa. Essa daqui é o CTRL. Está vendo? É CTRL. Ele vai estar escrito. E o C. Você apertar os dois juntos. Porque ele vai copiar o arquivo. E para você colar, você aperta o CTRL e o V. Então, CTRL-C, ele copia. E CTRL-V, ele cola. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou voltar para lá. Voltei. Estou aqui. Vocês estão me vendo agora. Agora, eu quero copiar. Para vocês verem, eu vou copiar essa foto aqui. Desse teclado aqui. Está vendo? Eu vou copiar essa foto desse teclado. Eu vou copiar ela. Selecionei. Apertei CTRL-C no meu teclado. CTRL-C. E vou agora lá em vídeos novamente. Vou apertar em vídeos. Voltei para a pasta de vídeos. E vou colar aqui dentro. É só apertar CTRL-V. Colei. E olha ela aqui. Está vendo? Ela veio para cá. Então, nesse caso, eu tenho dois arquivos agora. Eu fiz duas cópias dele. Está vendo? Está aqui. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou abrir essa foto aqui, como eu falei. Eu vou abrir aqui. Ele é um teclado de notebook. Quais teclas que você apertou aqui, Taylor? Eu apertei essas duas teclas aqui, para vocês enxergarem bem. A tecla CTRL, que é essa daqui. Está vendo? Mais o C. Está vendo? Mais o C. Que foi para copiar. Ele serve para copiar. Agora, se eu quero colar o que eu copiei, eu aperto o CTRL, que já está aqui. e o V. As duas teclas juntas. Está bom?